Mas não tava nos seus planos Não tava procurando, mas eu encontrei E agora vou aqui falando Foi o erro mais lindo que eu acertei Você, você Virou o meu mundo de ponta cabeça Se um dia tô vendendo o amor Hoje eu tenho certeza Vai, vai, vai! Tiro certo, vem na mosca Eu nem mirei quando acertei sua boca Tiro certo, vem na mosca Era pra ser só uma noite Eu acertei, foi uma vida Tiro certo, vem na mosca Eu nem mirei quando acertei sua boca Tiro certo, vem na mosca Era pra ser só uma noite Eu acertei, foi uma vida toda Ai, ai, ai